João Lino da Silva tinha 64 anos e foi brutalmente assassinado pelo genro. Tudo começou quando o criminoso discutiu com a ex-companheira, que pediu para ir para a casa dos pais. Então ele vai e a leva à casa dos pais. Imediatamente ela retorna com os pais para pegar as coisas. E ele não se encontrava em casa nesse momento. Quando ele chega em casa e a casa está aberta e ele não acha sua esposa, eles saem disparados para a casa dos sogros para poder achar a ex-companheira. Só que nesse momento ela já tinha ido para a casa da irmã, já sabendo que ele poderia procurá-la lá naquele local. O criminoso foi até a casa do sogro, derrubou o portão e o confrontou. Queria saber onde estava a ex-companheira. Os dois entraram em luta corporal. O homem pegou um facão e atingiu a vítima diversas vezes na região do rosto. Após constatar a morte do sogro, ele começou a mandar mensagens, ameaçando a sogra e a ex-companheira. Aonde você estiver, eu vou buscar vocês. Porque aqui é nego homem, aqui não é chinelo não, entendeu? E eu não aceito chinelagem. Após o cometimento do crime, ele muito tranquilamente, ele conversa com a sogra e ameaça ela. Fala, vocês estão felizes agora? Agora é tarde. Agora já está feito. Francisco Lucimar Feitosa, de 39 anos, foi preso em flagrante pela Brigada Militar e ainda estava com o facão usado no crime. Ele tem diversas ocorrências, tem porte legal de arma de fogo, de uso restrito, ele tem ameaças, tem homicídio, que ele já respondia. E ele falava para os testemunhas ali, que a gente pôde ter contato no local, que ele tinha esses antecedentes. Então era uma pessoa que os próprios conhecidos ali tinham uma certa cautela para tratar com ele, porque já sabiam desse fator.